Povo de Deus, não tu a escondeste, câmera tão Onde está a câmera? Come aqui Sim, estou precisando de ajuda Eu preciso de ajuda Está demais essa perseguição, eu já não estou a conseguir Está demais Eu sou criminoso, eu não faço droga Eu não faço droga Eu não faço droga Oh, te meteram um homem do Cici na tua traga Aquela não é a alta inteligência do país Eu fiz o quê? Como já não tem um lugar para me recorrer Porque todos estão acolhidos com os inimigos Porque eu não sei com os inimigos Então agora eu vou falar só com o povo O povo Acorde só Povo é People Por favor, acorde Não se ligar entre eles, amigo Amigo daquele, do aquele Estão começando a se ligar Tudo o quê? Para me fechar, porque estou ilegal Mas povo, vou me perguntar 62 mil pessoas, vou tirar onde? Vou tirar onde? Eu estou debaixo do Irewa Agora o Irewa é ilegal Por que começar a me ameaçar dessa forma? Porque deu arroz Outra me ligou ontem Papá, para Não dá Não mostra a câmara Se está aí se mostrar que você é inimigo dele Será que Angola Seja para eles Seja para eles, os tal Assembleanos que se sentiram magoados Seja para quem? Mas irmão Se vão me prender Me prendem por algo justo Pregar a palavra Agora virou injusto Dar arroz Virou problema Presidente da República Onde esse amor Eu não quero contigo Papá, não tenho nada para falar Única coisa Sua excelência Eu tenho por aí 3 mil e tal pessoas Que sentam Ao vivo Dentro da minha igreja Tenho 238 mil seguidores Que me acompanham virtualmente Senhor Presidente Não roubei dinheiro do Estado Nunca fui membro De nenhum partido político Papá Se está me seguir para quê? Papá Se está me seguir Para quê? Oh, o governador saiu Porque foi vir fechar a igreja do Bebe Papá Senhor governador Te devo quanto? Fala papá Vamos Mãe a igreja mesmo Alguns membros que me gostam Vão pagar dívida Ei papá Está aqui Eles aceitaram Vão pagar Senhor presidente Dizeste que Angola É um país laico Cada um pode professar Sua religião De livre Espontânea a vontade Papá Eu não tenho mora Ministros Não tenho mora Governadores do meu lado Sou de uma família pobre Os meus familiares Sou do Coimba Mbanzacongo Temos referências em Angola Mas alguns dizem que eu sou langa Papá Tenha imigração Pode mandar imigração Não há nada para te falar Não há nada para te falar Só chegar e vou namorar Segundo que o Espírito me manda Depois vai mandar me prender Então estou te pedir Papá Papá Olha o pastor Pastor está te joelhar Estou te pedir Pai Eles estão começando a se chamar Entre eles São amigos de governadores São primos de governadores Estão começando a se mandar Dá mensagens Vai fecha a igreja do BM Pai Por favor Eu estou mora disposto Se queres fechar Mas que fecham com uma real razão Eu não tenho um problema convosco Tenho ajudado o país Tenho elevado o nome da minha nação Eu não vos devo papá Por favor pai Me acorde só nessa situação Tomei uma precisação João Lourenço Presidente da República de Angola Eles estão a ligar os ministros Os governadores Porque são amigos dele Filhos dele Rezam nas igrejas deles Pai Vai xavô Vai xavô Pai O país tem um problema Pai Eu não sou o problema do país Eu sou por a solução Também Pai Por favor Não estou mesmo a aguentar Mais essa perseguição Pai Por favor Sua excelência Ministro da Cultura Você que dá ordem Para abrir Ou para fechar alguma coisa Inar Inar Estou vos suplicar Está demais Vem esses me incomodam Vem esses me incomodam Por favor Se o desejo é fechar a igreja Venhem Fecham Fecham Explicam Me deixam só sair do país Para mim pelo menos E continuar minha missão No lugar que me querem Mas desta forma não se anda Eu vi que estou a aguentar Estou a aguentar Estou a aguentar Papai não estou mesmo mais a aguentar Sou ser humano A pressão mesmo está demais Presidente da República Mamá de Adelorenço Mamá de Adelorenço Mãe Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Mamás pastora Mamá você não está Contra a igreja Mas mãe Estão a usar Algumas pessoas Que vocês colocaram No poder Para começar a me manipular Mamá eu não gosto De manipulação Eu manipulação Comigo não funciona Estão a me obrigar A fazer parte deles Ou se não Vão me calar Mãe Eu não quero Fazer parte deles Eles dizem que eu estou a destruir famílias Mamá Que tragam pelo menos 7 famílias Que eu destruí em Angola Mãe não tem Mãe por que essa perseguição toda Para alguém que está fazendo bem para o país Mãe fiz que Vou convocar também mais alguém Que eles não gostam Ministro do interior Faz velho laborio Faz favor Você que controla Todas essas instâncias policiais Mas velho laborio Eu não sei se você é da igreja ou não Isso não é o meu problema Mas mais velho Eu sei que você tem filho E você tem coração Me vê pelo menos Como teu filho sou Mas velho Eu não devo ninguém Eu não falo contra a política Não me meto nos assuntos políticos Então me persegui assim Dessa forma Fiz que Me falaram que vocês estão nervosos comigo Porque fui da Roger Em Portugal E podiam me falar Então eu ia guardar Um bom dinheiro Mas velho Não estou a aguentar mais Essa pressão está demais Está a pagar os blogueiros Agora para começar A dar informações erradas Sobre mim Mentiras Mas velho Vocês estão aonde Onde está a lei nesse país? Não aguentei mais Decidi usar as câmaras Para explodir O que eu tenho no coração Se o país não me quer Sejam corajosos o suficiente Assumem Vamos parar de deixar Essas informações rolar Porque BM Mas velho Vamos tomar uma atitude Por favor As minhas mensagens Que eles dizem de brincadeira Têm ajudado várias famílias Mas velho Eu vou te dar-se um perfil Eu tenho mais de 100 famílias Que eu ajudo Todos os finais do mês Minha esposa testemunha Às vezes olha para mim Começa a lagrimar A me dizer Mas você tudo que faz Não tem nada para nós Tudo é só para a igreja Mas velho Eu ando na rua Basta olhar um terreno Já falo Ei, aqui dá para construir igreja Já Eu não tenho nada de importante Por que perseguir tanto essa pessoa? Mas velho O povo Esse aqui Precisa de mim Me deixam só fazer meu trabalho Por favor Eu não sou político Não me metam nessas coisas Eu sou pastor Por favor Me deixam em paz Ministério da Cultura Mais velho Chefe do Iná Mais uma vez Estou a pedir Por favor Me ajuda Excelência Senhor Presidente Entra ainda nesse caso Corta ainda esse problema Uma vez por todas Por favor Senhor Excelência Estamos a te suplicar Está demais Quer dizer Se aparece um pastor Que prega algo Contra o que eles fazem Querem logo atacar Não, não, não Eu não posso morrer sozinho Decidi falar Mas velho Seja coerente Sejam coerentes E que a justiça de Deus Seja feita E que a justiça de Deus E aí Que a justiça de Deus